Se liga na ideia, hein? Se liga na ideia, hein? Mulherada, mulherada, quem não gosta de recalcada? Quem não gosta de invejosa? Mulherada, mulherada, chegou a hora de mostrar teu poder Então sim, então sim, então sim, então sim, então sim, então senta Então senta, então senta, então senta Tenta, 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 vai senta Mulherada, mulherada, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta Llegou a hora de mostrar teu poder Mulherada, mulherada, quem não gosta de recalcada? Quem não gosta de invejosa? Mulherada, mulherada, chegou a hora de mostrar teu poder Quintons, 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 quintons Agora é hora de mostrar teu poder